Mais de 140 mulheres foram sexualmente violadas nos últimos 14 meses na província de Inhambane. Em conexão com os casos, a Polícia da República de Moçambique instaurou processos-crime em contra os alegados violadores. A violação sexual continua no topo da lista do Gabinete de Atendimento à família e menores vítimas de violência em Inhambane. E a principal vítima continua o sexo fraco, portanto, a mulher. Dados facultados, indicam para o registro de 142 mulheres que foram violadas sexualmente de janeiro de 2019 a fevereiro do presente ano. São daqueles casos em que as mulheres voltam da escola no curso noturno e pelo caminho são surpreendidas por violadores, são dados rasteiras, são apertados o pescoço e são violadas sexualmente. As cidades de Inhambane, Machis e os distritos de Vilancu e Omoine lideram a lista de casos de violações sexuais de mulheres nesta parcela do país. O Gabinete Provincial de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência diz ter instaurado os processos-crime contra todos os violadores. Tem um processo, quer seja contra desconhecido ou mesmo contra conhecido. Todos estão nas mãos do Ministério Público. Contra desconhecidos. Pode demorar ser julgado, porque ainda está a se fazer um trabalho, de ver se podemos conseguir neutralizar os judiciados. Porque estamos a falar de desconhecidos que nem a própria vítima não reconheceu no momento da violação dos seus violadores. Então é um pouco difícil ter que afirmar categoricamente que estes casos já foram julgados. Mas para os casos em que os seus violadores são pessoas conhecidas e conseguimos neutralizar, tenho a máxima certeza que sim, foram julgados e foram condenados. Além de mulheres, Inhambana registrou dois casos de violação de homens. A implantação de secções de atendimento nos postos policiais, nos distritos de Govuru, Mabote, Funhalouro ou Moíne e Massinga, está a incrementar denúncias ao Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência nesta parcela do país.